Casa do Capítulo Depois do horário nobre, os monges se reuniram para ouvir a leitura de um capítulo, capítulo 1, da regra de São Bento, seguido de um comentário do padre Abade. Aos poucos, a mesma reunião da comunidade monástica foi designada, o capítulo, e o lugar onde se reunia a casa capitular. Originalmente, este quarto era de estilo românico e simples, posteriormente teve elementos funerários góticos dos quais se podem ver vestígios. No século XVIII, a sua abóbada foi afetada pela construção, na parte superior, da actual capela barroca de Santo Domingo de Silos.